O que em 81 se transforma em escola de samba, em 94, disputa o carnaval do Rio. Esta é a resumida história da Porto da Pedra. É colorida a bandeira da África do Sul, são seis cores na bandeira da África do Sul. Vou falar em cor, tá na... A bandeira sul-africana, uma bandeira colorida, né? Seis cores na bandeira da África do Sul, o que dá um tom também de um país que viveu momentos absolutamente tristes, mas que tem a cor ali na sua bandeira, na sua história. Preto, amarelo, verde, branco, azul e vermelho são as cores da bandeira sul-africana. E a cor vai permear todo esse desfile. Ele vai ter momentos em preto e branco, para representar o Afgatide, em momentos bem coloridos, que representam justamente o fim do preconceito, o fim do racismo. A vitória de Nelson Mandela, que é eleito presidente. Aí o sambódromo do Rio de Janeiro. Nesta segunda noite de desfiles do Carnaval Carioca, já tem aí a imagem da Comissão de Frente. É, a Comissão de Frente já trazendo a figura de Mandela, né? O grande herói desse enredo. O nosso herói Mandela é senhor da fé. Eles representam também a nobreza da África. E o Mandela parece aí não só líder da África do Sul, mas um líder de todo o continente africano. Mandela nasceu em 1918, ano que vem, portanto, completa 90 anos. É advogado de formação, inconformado com o Apartheid. Mandela liderou luta armada na África do Sul contra o governo branco. Foi preso, eu repito, e ficou na prisão de 62 a 1990. Justamente essa roda que a gente vê no centro da Comissão de Frente, representa as voltas que o mundo dá. Isso que o Kleber falou, depois de 28 anos de prisão, Mandela deu a volta por cima e se tornou o primeiro presidente negro daquele país, a África do Sul. É a Porto da Pedra que vai tomando a avenida. A luta pela liberdade, a nove filhas de um só coração, ao sul do verso da humanidade, Tem também toda a diversidade aí da fauna africana, né? Esses escudos, tem vários animais que fazem parte da África do Sul. Tem visão, inoceronte, você vê aí no detalhe a zebra, o tigre, não podia faltar o tigre no carnaval da Porto da Pedra. Agora vocês observam que os tigrinhos que estão rodando a roda são preto e branco. E nessa abertura da escola, eles ainda estão falando daquela África sofrida, a África do Parcádio. Enquanto não passar por um lado mais feliz da história africana, os tigrinhos da Porto da Pedra, que vocês veem ali atrás, vêm em preto e branco. A África do Sul obteve sua independência em 1910, mas se tornou a República da África do Sul em 1961 e mesmo depois de independente de uma República livre, viveu o trágico regime do Apartheid. Agora vendo de perto essa cara do Mandela, essa máscara, é uma máscara de látex. Com a cara do Mandela, que vem sendo cada vez mais usada no carnaval, essa máscara de látex. Os carnavalescos vêm para lá em Hollywood e aqui no carnaval. E aí você vê no detalhe. Chegueu, chegueu! Chegueu! Mandela, que entre as suas diversas atitudes contra o apartheid, escreveu uma carta da liberdade e o mundo condenou a África do Sul, ficou absolutamente isolada durante grande parte do período desse governo segregacionista, uma reação do mundo que vai ser contada mais para frente ainda no desfile da Porto da Pedra. O coreógrafo dessa comissão é o Roberto Lima, que tem 20 anos com missão de frente, veio da Vila Isabel, campeão do último carnaval. Cada escola tem 80 minutos para realizar o seu desfile. Já é hora da gente conferir o tempo da Porto da Pedra. Primeira olhada no relógio para ver quantos minutos a Porto da Pedra está na avenida. São 25. Maria Augusta, observamos, acompanhamos a comissão de frente da Porto da Pedra nesse início de desfile de segunda-feira. Olha, o Roberto Lima fez um trabalho muito interessante, mas, francamente, as duas fantasias diferentes na comissão de frente, com cores diferentes, estão me dando uma sensação de ruptura. Talvez seja essa a proposta, não sei, mas, visualmente, os tigres de preto e branco e os sósias do Mandela, com outras cores, estão me dando essa sensação. Agora, muito bem ensaiada, bem treinada. Vamos ver. Olha, é um tigre da Porto da Pedra e vai aparecer em várias partes desse desfile. Ora em preto e branco, e ora com suas cores originais. Essa noite de carnaval tem a África do Sul aqui na Porto da Pedra. Terá, mais pra frente, as guerreiras africanas no Salgueiro. Lá no final, a realeza da África na Beija-Flor. E 17 países do continente africano recebem as imagens do Carnaval 2007 pela Globo Internacional, inclusive a África do Sul. Está ligada aí no desfile da Porto da Pedra. Essa aula da comunidade, ela quer dar o impacto, né? Os tigres vêm preto e branco e, ao mesmo tempo, as bandeiras trazem cor. Obrigado.